O Pai de todos os povos e nações, confiantes em Tua promessa de vida, nós, jovens peregrinos, deixamos-nos seduzir por Teu chamado. E aqui estamos agradecidos. Como discípulos de Teu Filho, Jesus de Nazaré, desejamos que nosso olhar aprenda Teu jeito, o jeito amoroso de contemplar o mundo. Que nossos ouvidos aprendam Teu jeito atento de escutar o clamor de Teus filhos e filhas. Que nosso coração aprenda Teu jeito apaixonado de se inclinar em direção aos pequenos, encontrá-los e amá-los. Que nossos pés aprendam Teu jeito solidário de caminhar ao lado dos solitários e sofredores. Que nossas mãos aprendam Teu jeito generoso de se doar aos mais pobres e necessitados. Dá-nos Teu Espírito de ousadia a fim de que sejamos profetas de uma esperança sem fronteiras. Pois queremos colaborar para que toda a nação seja vista, ouvida, amada e servida em Teus filhos e filhas. Amém.